Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, Bora News pra vocês e uma notícia bastante triste e que a gente precisa comentar e que a gente precisa falar para que as autoridades tomem providências não é de hoje e não vai terminar amanhã e nem depois de amanhã e nem próxima semana que os ciclistas não são respeitados nem pelos motoristas nem pelas leis desse país e perdemos mais algumas vidas aí nesse final de semana e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí então, enfim, não vou pedir nem para vocês fazerem o tradicional se inscreve, comenta, curte, compartilha porque isso é um vídeo que não era para estar sendo feito hoje mas que é preciso ser feito e é um protesto sim para que, sei lá, se vai chegar em alguém para que alguém tome alguma providência mas que a gente está revoltado vai mostrar que nós ciclistas estamos revoltados com a situação de segurança nas estradas brasileiras então, bora lá bom, não é de hoje que a BR-040 está lá em Belo Horizonte na Grande Belo Horizonte, já em Nova Lima que acontece esse tipo de coisa inclusive a Sense chegou a fazer algum tipo de propaganda chegou a fazer algum tipo de incentivo à proteção aos ciclistas só que quando a Sense fez isso até que ficou algum tempo ali com uma proteção com uma certa proteção com uma certa fiscalização só que quando a Sense removeu a verba que, sinceramente não deveria ter esse tipo de incentivo deveria ser uma coisa nativa do governo a proteção enfim, não deveria nem ter envolvimento do governo deveria ser consciência do próprio motorista enfim voltando na BR-040 há muitos, muitos, muitos casos de atropelamentos e nesse sábado infelizmente tivemos mais um caso e a situação o que choca sempre um atropelamento choca não é coisa mas o que choca é o estado do cara que estava no volante gente pelo amor de Deus a gente está no século 21 e ainda tem gente que já acha que pode dirigir embriagado a situação do cidadão é extremamente o cara não consegue parar em pé como que vai dirigir um carro e levou e levou a vida de uma pessoa levou a vida de um pai levou a vida de um esposo levou a vida de um filho e levou a vida de um irmão e esse cidadão se brincar pelas informações ele já está solto ele foi preso no sábado em flagrante foi declarado flagrante para ele foi declarado homicídio culposo para ele e ele já está solto informações do Pelot de lá na qual o Eduardo Lobato estava o Eduardo Lobato é o que veio a óbito na BR-040 em Nova Lima declaração do Pelot e disseram que o cara disse que simplesmente não ia acontecer nada com ele o motorista embriagado falou cara eu tenho dinheiro não vai acontecer nada comigo e os ciclistas revoltados encheram de porrada nele aquele sangue lá não é devido a batida não aquele sangue lá é devido a porrada que os ciclistas arrebentaram ele porque o amigo estava lá no chão morto os bombeiros os bombeiros tentaram reanimar o Edu mas infelizmente não conseguiram e um pai perdeu filho uma mãe perdeu filho um irmão perdeu um irmão a esposa perdeu o marido e quantas vezes a gente vai vir aqui falar ou a gente mesmo pode a gente mesmo se arrisca lá não vir aqui mais gravar vídeos para vocês quantas vezes a gente vai falar sobre isso quantas vezes mais vidas vão ser perdidas por por embriaguez por falta de fiscalização por falta de prudência por falta de uma sociedade um pouco mais que se preocupa com o próximo as pessoas pregam isso mas não cumprem na real eles pregam que a gente se preocupa com o próximo sim mas a real é que nada é feito a real é que nada é cumprido a real é que não se preocupam nada vou dar um vou dar um exemplo disso aqui porque acontece comigo e acontece com muitos ciclistas inclusive a gente postou no instagram e alguém comentou lá sobre isso que cara o motorista perdeu completamente o respeito pelo ciclista o motorista não está nem aí o motorista está ali envolto de um monte de ferro um monte de aço ele tem uma cápsula protetora ali o ciclista não o ciclista não seu motorista pelo amor de deus você tem uma proteção você tem um cinto de segurança você tem uma malha de aço ali envolvendo a gente não né então não tira fino não tira fina a gente está a gente tem uma lei para proteger nós que é um metro e meio o carro deve passar a um metro e meio do ciclista mas não parece que tem que passar tirando fina a gente se assusta a gente pode cair o fina é crime também completamente não tem não tem mais amor próximo tem um ciclista ali vou passar tirando um fina para esse filho da não pedalar aqui não é assim que se resolve as coisas gente porque a gente não pode pedalar fala aí porque a gente não pode estar na rodovia não existe lei não permitindo isso quando tem tem uma plaquinha lá e a gente respeita o ciclista que não respeitar está errado a gente aqui pelo menos respeita isso quando tem uma plaquinha proibido bicicleta a gente não vai mas toda rodovia a maioria das rodovias a gente pode estar lá porque você vai tirar um fina para dizer que a gente não pode estar lá você vai ameaçar a gente de morte isso aí é uma ameaça de morte isso é crime né então mais uma vez alguém me falou também que no domingo também foi atropelado alguém em Sergipe vou mencionar aqui a gente não tem informações mas realmente teve esse fato eu vi notícias a respeito disso mais de uma pessoa postou não sei o nome do ciclista mas o ciclista também veio a óbito e perdemos mais uma pessoa perdemos mais uma vida por desrespeito por desacato por imprudência e por aí vai e o que mais dói o que mais dói né é que nada é feito as autoridades estão lá é como se fosse mais um número e tá nada é feito e nada provavelmente vai ser feito é a esposa do Edu a esposa do Du né que era um cara de 10 anos de ciclismo né 10 anos de ciclismo aí 10 anos fazendo competição 10 anos treinando e vem um cara embriagado cara o que mais me dói é o estado do cara velho como que o filho é da p*** desse cara pega o carro tem condições nem de ficar em pé vai dirigir aí atropelo do mata o Du leva um filho leva um esposo e o que acontece com ele é solto logo depois né paga a fiança e vai embora pra casa espero que esse vídeo chegue em alguém né lá do sei lá STF sei lá quem pode mudar esse tipo de coisa porque isso aí o cara devia ser preso e nunca mais dirigir um carro essa é a verdade vou dar só um exemplo de acontecer isso no primeiro mundo não vou citar país tá não vou citar país mas eu tenho uma referência pra isso que eu sei que acontece tá o que aconteceria se fosse num país de primeiro mundo primeiro que o cara ia ser preso e ia cumprir a pena inteira tá sem chance de esse negócio de bom comportamento e etc ia cumprir a pena cheia segundo nunca mais ele tocava num carro tá nunca mais ele ia dirigir um carro se ele vai mesmo assim existe o jeitinho né mesmo assim vou lá pego um carro se a polícia pega esse cara que lá existe fiscalização pra isso né se a polícia para esse cara esse cara vai direto pra cadeia de novo cumprir pena mais uma vez então será que é tão difícil assim enfim fica aqui nossa revolta né porque isso é revoltante pode ser eu pode ser você pode ser seu irmão pode ser seu seu esposo sua esposa enfim estamos sujeitos a esse tipo de coisa ah mas eu não vou para a estrada cara não pensa desse jeito porque você está pensando exatamente só em você né como eu falei aí não existe amor ao próximo né então assim se você não está preocupado com seu colega ciclista lamentável né aí outro comentário que eu vi bastante também ah mas pelo amor de Deus né não ciclista eu já já tirei de vários ciclistas aí não sei o que existe sim ciclistas errados eu conheço inclusive alguns que vão para rodovia que vão para fora do acostamento sem nem olhar e etc estão totalmente errados estão errados mesmo mas isso não justifica você jogar o carro para cima dele tá não justifica mesmo e mais uma vez fica aqui o vídeo de revolta espero que as autoridades façam algo precisa ser feito algo precisa ser mudado a lei não sei se é mudar a lei não sei se é colocar alguma coisa a mais enfim precisa ser feito algo tá então é isso é um vídeo triste não vou nem colocar música nem de entrada nem de abertura enfim não também não vou pedir nada mais a vocês não precisa nem se não quiser comentar não quiser compartilhar é um vídeo meu porque é revoltante mesmo enquanto tiver esse tipo de aberração de aberração na nossa sociedade a gente vai estar aqui protestando contra isso então minhas sinceras condolências minhas sinceras orações para a família Dudu e que vocês possam ser confortáveis confortados por Deus nesse momento tão difícil e que não se não se não se engane não a família ciclística inteira deveria estar de luto você aí que não está preocupado com isso cuidado que pode ser amanhã pode ser você cara então vamos dar a mão vamos nos unir para que isso não ocorra mais até a próxima e aí O que é isso?